Estamos aqui com o Pepe. Não, no G4. No G4, velho. Quem entrou no Z4 foi o Botafogo. Quem entrou no G, G, G de gato, foi o Grêmio do Pepe. Bem-vindo, Pepe. Parabéns pela vitória ontem. Bem-vindo, Diego Guichara, ao Seleção Esporte V. Começo aqui perguntando para o Pepe o seguinte. Meu caro, como é que você viu a dificuldade do jogo de ontem contra o CSA, Pepe? Vocês imaginavam que fossem ter tanto drama para derrotar um time da zona do rebaixamento? Bem-vindo, Seleção. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Olha, a gente sabia que ia ser um jogo muito complicado, muito difícil, né? Apesar do CSA estar na zona de rebaixamento, a gente sabia que é uma equipe muito qualificada e que vinha jogar um pouco recuado e aproveitar os espaços. Mas, graças a Deus, a gente pôde fazer um bom jogo. Conseguimos fazer o segundo gol nos minutos finais ali, que foi importante para a gente continuar no G4. Guichara, você viu um bom jogo do Grêmio ontem na Arena? Fala, Rizek, tudo bem? Então, não foi um bom jogo do Grêmio, não. Mas isso aí tem... Tu sabe que aqui, às vezes, o pessoal fala, os dirigentes reclamam, que se faz muita comparação com o Flamengo. Mas o Flamengo passou por isso. O Flamengo fez 5x0 no próprio Grêmio e depois jogou mal contra o CSA. Venceu. E o Grêmio passou por isso também. O Grêmio fez uma grande atuação no Grenal e também não jogou bem contra o CSA. Também venceu. Mas, enfim, existem essas comparações que se fazem. O Grêmio conseguiu uma vitória. Teve alguns momentos meio sonolentos. Teve um puxão de orelha do Renato. Eu acho que o Pepe pode falar sobre isso. E ganhou, no finalzinho, no talento do Everton Cebolinha, que é um jogador que o Pepe se inspira. Enfim, pareceu o seguinte, que o Grêmio dormiu em certo momento do jogo, mas, quando quis, recuperou o controle e conseguiu a vitória no momento que quis, no talento do Everton Cebolinha, graças a um gol contra do Ronaldo Alves. O Grêmio não fez uma grande atuação, mas conseguiu o que queria, que era ingressar no G4, Rizek. Tá certo. O Pepe, já já passo a bola aqui para o Jader Rocha, mas eu queria te perguntar o seguinte, meu caro. Depois que o Grêmio perdeu do Flamengo na Libertadores de 5x0, o Grêmio engatou uma sequência de quatro vitórias seguidas. Me conta um pouco de bastidor, como é que foi a mobilização de vocês? Ela já começa no vestiário do Maracanã, foi no dia seguinte que vocês conversaram. Me traz um bastidor dessa reação aí de quatro jogos, quatro vitórias no Campeonato Brasileiro. O que foi o professor Renato? Não, mas não foge não, vocês fizeram uma reunião no vestiário, no campo, foi no dia seguinte, foi na primeira conversa depois do jogo, como é que foi isso aí? Olha, ele conversou bastante com a gente depois do jogo, né? Disse para a gente levantar a cabeça, para a gente manter o foco no Brasileirão agora, que a gente tinha o objetivo de ficar entre os quatro para conseguir essa vaga direta na Libertadores. Mas eles passam total confiança, tranquilidade para a gente poder fazer o nosso trabalho e para continuar buscando bons resultados. Eu queria saber o tamanho da bronca ontem, porque o Renato foi para a entrevista e eu fiz o jogo ontem aqui junto com o Paulo Nunes e o Henrique Fernandes, né? E a gente, em determinado momento do jogo, até o Henrique e o Paulo chegaram a citar que o Grêmio estava enfeitando, que o Maicon tentou um gol por cobertura de longe, um excesso de toque, né? Na hora de um pouco mais de objetividade. E o Renato, de certa forma, ele cobrou e ele falou sobre essa situação do Grêmio, que poderia ter matado o jogo com muito mais tranquilidade e por vezes se enrolou sozinho, se atrapalhou sozinho. Só não disse que foi bronca, né? É, só não disse que... Mas eu queria saber o tamanho da bronca do Renato nesse sentido e se ele falou algo a respeito exatamente de quando tiver a chance, não é, Pepe? Para ser muito mais simples na hora de ser aquele time de decisão, de fazer os gols até para não se complicar, como quase aconteceu ontem. Olha, o professor Renato, ele cobra bastante isso, que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente queria durante o jogo. Acho que a gente deixou de matar o jogo no primeiro e no segundo tempo ali, acabamos trazendo um pouco de dificuldade para a nossa equipe e ele cobrou isso, cobrou os erros que a gente vinha cometer no jogo e, como eu disse, aproveitar as oportunidades. Então, acho que ele vem nos orientando bem e essa cobrança é uma cobrança produtiva, né? Que vem só para nos ajudar e nos agregar e para poder continuar mantendo nossos bons jogos. Beleza. Pepe, sucesso para vocês aí nessa reta final de campeonato. Um grande abraço, parabéns pela vitória de ontem e até a próxima. Obrigado pelo convite aí, um grande abraço. Valeu. Valeu.